Boas pessoal, eu sou o Mini-Chefe Francisco e hoje vamos fazer amoeijos à bilhão prato. Neste vídeo temos o apoio da Pacharia Silveira. Para fazer as amoeijos é preciso. Amoeijos de Pacharia Silveira, água, azeite, quente, limão e vinho branco a gosto. E também vamos precisar de um pouco de sal. Vamos começar por molhar as amoeijos na água para elas abrirem. Pronto, então vamos começar a picar o alho. Esqueci-me de dizer no início, também precisamos de três dentes ferrados. Pronto. O alho já estava picado, agora vamos ligar o fogão. No fundo da panela vamos meter azeite. Agora vamos esperar que isto aqueça. Pronto. O fogão já está quente. Vamos adicionar o ar. Agora vamos começar a adicionar as amoeijos. Pronto. Pronto. Agora vamos adicionar um bocadinho de coentos. Também vamos adicionar o vinho branco. Vamos agora adicionar um bocadinho de sal. O fogão já está quente. O fogão já está quente. O fogão já está quente. Pronto. 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 As amoeijos estão muito boas. Bem, se gostaram de ver, dê like. E like também a nossa página no Facebook. E já agora, outra vez, muito obrigado à Pacharia Silvana. Até à próxima e fui.